Olá, eu sou o Thiago Leip, ele vou narrar este jogo que terá os comentários de Caio Ribeiro. Fala, Thiagão, vamos juntos apresentar este jogo que promete ser surpreendente. Em campo hoje, Chelsea contra Watford. Está aí a escalação do Chelsea para você. O professor montou o time no 5-2-3, não é necessariamente um time retranqueiro, né Caio? Não é não, com a proteção dos dois jogadores de meio, os laterais podem encostar nos pontos. Dá para atacar com 5 sem se expor demais. E essa é a escalação dos jogadores visitantes. O time vem a campo no 4-3-3 tradicional com pontas bem abertas. Esquema que voltou a ser muito usado nos últimos anos, por Barça, Real Madrid e outros grandes times de ponta. Toda vez que a gente pensa na final da FA Cup, a gente pensa em um Wembley. Mas já teve final aqui em Stamford Bridge também. Faz tempo, Thiago. Foi em 1920, 21 e 22, antes de inaugurarem o antigo Wembley. Chelsea, Chelsea. Tudo mudou quando o Chelsea foi comprado por um bilionário russo, né Caio? E começou a contratar a Rodo, né Tiagão? Algumas dessas contratações, as mais caras, foram Drogba, Chevchenko e Fernando Torres. Bola rolando por aqui. Mais um jogo para a gente aqui no FIFA, Tiagão. Vamos ver. Vamos ficar de olho nesse ataque. Desarme feito. Tocou de volta. Corte feito. Matete. Mousis. Que boa bola enfiada. Matou a defesa. Chegou a marcação firme. Lateral. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. O juiz manda seguir o jogo. Lá vem cruzamento na área. O goleirão afasta de soco. O goleirão. O goleirão. Kleverley. Berami. Zagueirão chegou e disse aqui não. Ketka. É isso aí, ó. Paciência pra rodar a bola. Bola de graça pra defesa. Chega bem a defesa pra cortar o cruzamento. Hazard. E tá aí Eden Hazard, o grande nome da promissora geração belga, Caio. E ainda é jovem, Tiagão. Tem muito pra amadurecer. É talentosíssimo. Pra mim, um dos grandes nomes do futebol mundial. Todo mundo percebeu que ele ia fazer esse passe. E ele se manda pro ataque com a bola. Entrou só na bola e o juizão mandou seguir. Pera-me. Bola com a defesa agora. Pera-me. Tá aparecendo o handball. Vão tocando a bola perto da área. Tem companheiro livre chegando. Passe com o açúcar. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. Não aperta o botão pra gente rever a defesaça do Courtois. Era uma bola muito difícil, Tiago. Valeu muito o posicionamento dele agora. De soco, tira o goleiro. Arriscou pro gol. E o goleiro faz milagre. Outro escanteio, hein? Escanteio venenoso e o goleiro aparece bem. Cleverley. Maravilha de interceptação no meio. Davi Luiz na hora certa pra fazer a interceptação. Capoei. Tá sem marcação e ele vai avançando. Ketka. Últime roda a bola no ataque. Tá em busca de espaço. Nyang. Vai aparecer uma oportunidade. Bateu. Cleverley. 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 Amrabat. Amrabat. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Passe cortado na hora exata. Já tava perto do gol. Pedro. Azar. Cabo. 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 Cleverley. Vamos ficar de olho. Olha a chance. Aí pegou mal na bola. A minha impressão é que ele foi traído pela trajetória da bola. Parece que ela desviou antes da batida. Azar. Pressa nenhuma para finalizar jogado. O time vai fazendo a bola rodar. Já tem companheiro dando opção. Ganha a dividida. Faltou capricho. Perderam a bola. Abriu na lateral. Cruzamento feito. Cheio de veneno. A defesa foi muito bem. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Olha o replay na tela para vocês. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Cruzamento perigosíssimo. Só que pegou a defesa bem posicionada. E a bola muda de dono. Agora está com o Chelsea. Olha só. Rodar a bola assim não vai adiantar nada. A bola vai indo de pé em pé. Mandou direto. Defendeu o goleiro. Marcos Alonso. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Mandou para o gol. Desviou nele e foi para escanteio. Boa noite! Bola pela linha de fundo, escanteio! Caio Ribeiro, o que está acontecendo com o Diego Costa hoje? Está bem mal! Está apagado demais, Thiago! Um jogador como ele precisa se fazer mais presente em campo. Olha só as estatísticas! Vai ter que aparecer mais se quiser que o time saia desse empate. Se fosse torneio início, o time estava bem. Mais um escanteio! Escanteio de novo! Mais uma chance de jogar a bola na área. Bola pela linha de fundo, escanteio de novo! A cobrança do escanteio até que foi boa, mas a finalização... Ele pegou mal demais na bola, não levou perigo nenhum para o goleiro. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. E ele se manda para o ataque com a bola. Diego Costa! E dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Arrasado! Arrasado! Que boa bola! No pé do companheiro! Pedro! Valeu pela bela jogada, Caio! Olha aí, o gol não saiu por muito pouco. Ele se deslocou bem e foi inteligente na jogada. Só faltou um pouquinho mais de capricho na finalização. Rolê, Bas! Rolê, Bas! Perdeu a bola nessa dividida. Levantou a cabeça e passou muito bem. Fim da primeira etapa. Nada de gols por aqui. Ninguém foi muito superior neste bom primeiro tempo, Caio. Jogo equilibrado. Os dois times estão jogando para ganhar. Por isso que o primeiro tempo foi tão bom. Se o preparo físico ajudar, a gente deve ter mais 45 minutos de um grande futebol. Passe com o açúcar. Era um cruzamento na medida. O tempo de bola da defesa foi perfeito. De soco, tira o goleiro. Arriscou para o gol. A bola vai indo de pé em pé. Manda direto. Defendeu o goleiro. Começa! É só o segundo tempo por aqui. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Cleverley. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Arriscou. Arriscou. Um gol para desempatar, está cada vez mais maduro. Vou passar essa bola. Muito cuidado. É a bola. Mas vamos ver olit. Amrabat Matete Lançamento por cobertura para o Hazard Próxima bola fora Teremos substituição no time visitante Nyang O time toca a bola com paciência Olha que boa chance A jogada pode começar no lateral Vai mexer o treinador do Chelsea O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Chega na dividida E eles já recuperaram a bola bem rápido Estão tentando reagir Vai pintar ataque perigoso Ganhou de medida Opa eles já perderam a bola Lei da vantagem e efeito para o Chelsea Diego Costa Matete Está difícil de entrar na defesa Eles vão tocando a bola E já tem gente para ajudar Tem espaço para o cruzamento O técnico já conversa ali com alguém O time visitante vai mexer Vamos ficar de olho nesse ataque Olha a bola na área Faltou capricho nessa bola na área Ficou fácil para a defesa A bola saiu pela linha de fundo O escanteio está marcado Vem sangue novo no Chelsea E a gente vê aí a estatística dos escanteios E ele jogou a bola Para o Mato Dividida e a bola ficou livrinha ali E o outro time pega a bola Pressa nenhuma para finalizar a jogada O time vai fazendo a bola rodar Tomou a bola dentro da área Olha que passa em profundidade Opa, a bola bateu em alguém ali Escanteio O escanteio foi ruim A bola está com o adversário Rebateu no jogador e saiu Lateral O Cacaxuca Vai chegando bonito Vai de cabeça erguida Arriscou para o gol Restam 20 minutos de futebol por aqui Desarme feito Bleverly Olha o número de posse de bola na tela para você Está equilibrado o jogo, Kai A questão é quem aproveita melhor o tempo com a bola É isso que vai decidir o jogo Bateu direto A bola saiu pela linha de fundo Tiro de canto Prodel Corte feito Matite Chesk Fábregas Marcos Alonso O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos Tentou o passe Entregou de graça para a defesa Está sem marcação E ele vai avançando Mas quanta paciência Para tocar a bola no ataque Parece que está com dor Não sei se ele vai continuar não Davi Luiz Mas na hora certa Para fazer a interceptação Marcos Alonso Passe mal feito A bola tem um novo dono E o time decidiu jogar bola lá no Bololô Vai bola para a área Acabou tática Acabou equilíbrio Vamos na base do Oba Oba Cruzamento na área Bola pela linha de lado Lateral para o Chelsea Chesk Fábregas Corte feito Nyang São só mais 5 minutos Para alguém tirar o 0x0 do placar O jogo está acabando Abriu bem o jogo Nessa dividida A bola sobrou E o outro time Já está com a posse de bola William bateu E aí o nervosismo Deve ter batido Caio Deberia ter marcado Esse gol aí Errou feio Realmente podia ter mudado A história do jogo E ele deve ter sentido A pressão Ele fez bem a interceptação E já procura alguém para jogar E ele se manda para o ataque Com a bola A bola vai indo de pé em pé Nyang Fez a jogada de cabeça Abaixo Deu nisso aí Não tinha ninguém por ali Arrasado Olá eu sou o Thiago Leifel E vou narrar este jogo Terá os comentários De Caio Ribeiro Fala Thiagão Vamos juntos apresentar este jogo Que promete ser surpreendente Em campo hoje Chelsea Contra o Watford Está aí a escalação do Chelsea Para você O professor montou o time No 5-2-3 Não é necessariamente Um time retranqueiro Não é Caio Não é não Com a proteção dos dois jogadores De meio Os laterais Olá eu sou o Thiago Leifel E vou narrar este jogo Terá os comentários De Caio Ribeiro Fala Thiagão Vamos juntos apresentar este jogo Que promete ser surpreendente Em campo hoje Chelsea Contra o Watford Está aí a escalação do Chelsea Para você Para você O professor montou o time No 5-2-3 Não é necessariamente Um time retranqueiro Não é Caio Não é não Com a proteção dos dois jogadores De meio Os laterais Podem encostar nos pontos E ao ano Dá para atacar com 5 Sem se expor demais E esta é a escalação Dos jogadores visitantes O time vem a campo No 4-3-3 Tradicional Com pontas bem abertas Esquema Que voltou a ser muito usado Nos últimos anos por Barça, Real Madrid e outros grandes times de ponta.